Diante do aumento do número de casos de covid-19 na região após o carnaval, algumas cidades voltaram a exigir o uso obrigatório de máscaras de proteção para profissionais da saúde a partir de hoje. Um comunicado da Secretaria de Saúde de Piuí ressalta que o uso de máscara será obrigatório para todos os profissionais e funcionários da área da saúde e que a medida visa a proteção de todos e o cumprimento das normas de segurança no ambiente de trabalho, mesmo a medida que foi adotada pela Secretaria de Saúde de Capitólio. Bem, com a volta da obrigatoriedade do uso da máscara para profissionais da saúde, a Santa Casa de Piuí também emitiu um comunicado informando que a partir desta segunda-feira tanto os profissionais como pacientes, acompanhantes e visitantes também precisarão utilizar a máscara dentro do hospital. De acordo com os dados do último boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Piuí, 65 casos de covid foram confirmados aqui no município, só neste ano de 2024. 27 pessoas já se recuperaram e 38 pessoas se recuperam em casa. Não há nenhum paciente internado e não houve nenhum óbito em decorrência da doença neste ano de 2024.